Oi gente, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje, gente, como você está vendo aí no título, sim, é o diário da reforma aqui de casa que eu estou fazendo parte 2, certo gente? Aonde eu vou estar mostrando o que é que eu vou estar fazendo durante aqui o dia. Hoje eu vou ver se eu pinto uma porta e dou um retoque na janela que a gente começou já nesse vídeo, né? Mas só que ainda não terminei, aí eu vou tentar concluir hoje para mostrar para vocês. E se você gosta desse tipo de vídeo, me dá aí o seu gostei. Se você é novo ou novo por aqui, se inscreva. Ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo do canal, gente. E sem mais conversa, sem mais delonga, vamos para o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 Vamos